Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mais um acidente com morte é registrado na BR-262. Morre o jornalista e empresário e ex-senador Antônio João Hugo Rodrigues. Prefeito autoriza obras de pavimentação na esplanada da NOB. Após ataques, piranhas são capturadas no Balneário Municipal. Três Lagoas lideram o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. Dia das Crianças deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. O dia D da vacinação antirrápica será no próximo dia 30 de setembro. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário da Juventude Esporte e Lazer, Antônio Realino. Vamos agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Onda de calor extrema chega a Três Lagoas nesta semana. Já, já, mais informações. 6h33, 6h33min. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo em Três Lagoas nesta terça-feira, aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Um intenso calor está sobre Mato Grosso do Sul e tem provocado altas temperaturas em praticamente todo o estado. A umidade relativa do ar ficará baixa pelos próximos dias. Nesta terça-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas é de 22 graus e a máxima deverá ser de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 36 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e a máxima deverá ser de 35 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 35. E Albert Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. Temperatura agora na casa dos 25 graus e a umidade relativa do ar em 40%. Tuana, hoje tivemos uma madrugada de muito calor. Hoje eu tenho certeza que muita gente deve ter ligado aí o ar-condicionado porque, vou falar um negócio para você, madrugada com esse calor não é fácil não, viu? Muito quente realmente e a previsão, gente, é de mais calorão, tá? Para esta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta terça-feira é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, não são descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido à intensa onda de calor. Aliado à previsão de altas temperaturas, espera-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Então, aqui para a região do Bolsão, onde está Três Lagoas, a mínima será de 23 e a máxima vai chegar aos 36 graus. Muito quente realmente a previsão do tempo. E olha só, gente, 6 e 36, se os últimos dias têm sido aí, é quente, viu? Atenção, porque as temperaturas devem aumentar ainda mais nesta semana. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian falando a respeito da previsão do tempo agora para os próximos dias aqui em Três Lagoas. Se está quente, imagine nos próximos dias. Acompanhe. Uma massa de ar quente de grandes proporções elevou a temperatura em diversas cidades do Brasil nesta semana. Segundo especialistas, a onda de calor intenso é tão forte que pode apresentar risco de vida. Esse fenômeno deve ganhar força na segunda metade da semana e terminar já no início da semana que vem, conforme previsão. As temperaturas mais extremas devem atingir a região do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, há estimativa de que os termômetros registrem marcas acima de 40 graus em boa parte das cidades do estado, como explica a meteorologista Valesca Fernandes. Para os próximos dias, principalmente durante o trimestre da primavera, devido à atuação do aninho, a tendência é que seja um trimestre mais quente do que o normal. Então, provavelmente, a gente tem temperaturas bem altas na costa leste do estado. Nesta semana, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas, devido a um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor. O que se espera para a costa leste do estado são temperaturas próximas aos 40 graus. E aliado às altas temperaturas, temos a umidade relativa do ar, que estará bem baixa, entre 10 a 20%. A bolha de calor, também chamada como domo ou cúpula de calor, ocorre em áreas de alta pressão, no qual se acumula o ar quente por dias ou semanas, ou prendendo na atmosfera como uma tampa. Isso faz com que a temperatura quente fique comprimida no solo, aquecendo a coluna de ar. Estudos apontam que este é um período atípico no Brasil, podendo registrar temperaturas recordes para o mês de setembro e a maior já registrada a nível histórico. A região centro-oeste e o Paraguai serão as mais afetadas pela bolha de calor. Quem vive em Três Lagoas já conhece bem o calorão que faz diariamente na região, principalmente neste período de seca, que vai de junho a setembro. Mas será que os três lagoenses estão preparados para o calor extremo que vem por aí? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população. Muitos dizem que ainda não estão preparados para o calor, como o pedreiro João Firmino, que trabalha no dia a dia debaixo de sol. Fiquei preparado, a gente não está. A gente nunca está preparado. A gente se prepara no dia a dia, mas sabendo que vem um calor desse, realmente atrapalha um pouco. Eu trabalho no ramo da construção civil e muitos dos meus amigos que trabalham nessa área, que pegam o sol o dia inteiro. E a gente fala assim, usa o protetor solar, mas não é toda hora que a gente lembra disso aí. Nesse momento, né? Mas tem de lutar e seguir a vida. Com calor ou não, tem de trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, mas preparado mesmo para esse calor, não. O José Carlos também é pedreiro e já sabe quais cuidados deve tomar para este período que está por vir. A gente tem que se hidratar bastante, né? Porque o calor, você sabe que isso aí foi nós mesmo que estamos provocando isso, né? É o que eu acredito. A gente passa protetor, né? E bastante água, né? Com frequência, né? E tem que hidratar o corpo, né? E neste período de maior incidência de raios solares, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, conforme orientações da médica Thaís Gaspar. Muito importante lembrar da hidratação, mais de dois litros de líquidos por dia, principalmente os idosos, que têm mais facilidade em se desidratar. Então, a hidratação é uma questão muito importante que a gente precisa se preocupar. Além disso, é muito importante também evitar os horários mais quentes do dia, né? Se conseguir sair nesses horários antes das 10 da manhã ou após as 16 horas da tarde, é o ideal, porque é onde tem menos radiação solar, né? Os períodos de menor radiação solar. E um outro fator muito importante é, caso vocês saiam, passar protetor solar. Principalmente os protetores solares acima de 30, né? Com o fator de proteção acima de 30, que proporcionam maior proteção contra a radiação ultravioleta. Então, fica aí o recadinho dessas três coisas importantes. É muito importante. Muito calor realmente tem que se cuidar, tem que se hidratar. E nesta semana promete, viu, gente? Calorão daqueles, viu? Ontem à noite fez muito calor aqui em Três Lagoas. E para os próximos dias é isso, gente. Isso porque nós estamos na última semana do inverno, viu? Eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência da Thelma Brum. Ela diz, olha, Ana Cristina, e como fica a nossa feira livre, né? Agora a feira central, que está muito quente. Quando vão acionar os outros climatizadores? Quem vai cobrar a Electro para finalizar as instalações elétricas? Olha, Thelma, acho que a responsabilidade é da prefeitura, né? De uma empresa terceirizada, que a prefeitura, acho que contratou, para fazer a instalação ali dos climatizadores. Para mim já estava até funcionando ali, faz um tempinho que eu não vou à feira central. Eu achei que já estivesse tudo climatizado. Está quente lá ainda, hein? É muito calor a feira, realmente precisa ter esses climatizadores para melhorar ali para os feirantes, para quem frequenta a feira, e também para preservar os hortisfruti, né, gente? Para conservar ali todo o alimento que tem na feira central. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações para a gente, do setor policial, e a gente já começa falando, infelizmente, de mais um acidente com morte na BR-262. Alfredo Neto, ontem à noite, mais um acidente com vítima fatal nesta rodovia. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. O saldo negativo da BR-262, principalmente no trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande, aumentou após uma tragédia no início da noite de ontem. Uma colisão entre uma picape Fiat Strada e uma carreta tritrem utilizada no transporte de eucalipto deixou um saldo negativo ao tirar a vida de uma mulher de 35 anos e deixar um homem de 61 anos feridos. O homem de 61 anos, identificado como Luiz Carlos Pilon, e a vítima, que estava no banco do passageiro, identificada como Suelen Rosa de Souza, 35 anos, estavam no sentido Campo Grande e Três Lagoas, quando a carreta tritrem acabou colidindo frontalmente com esse carro, e esse carro rodou na pista e acabou batendo nas laterais da carreta. O carro ficou totalmente destruído, o motor foi arrancado do veículo e a vítima foi lançada para fora. Não teve chances de salvamento para a vítima, identificada como Suelen Rosa, que morreu no local. O corpo de bombeiros chegou a ser chamado, mas a vítima já estava em óbito e o local foi isolado para preservar até a chegada da perícia e também da polícia civil. A polícia rodoviária foi ao local e deixou o local isolado para o trabalho da perícia e o motorista do carro, o Luiz Carlos, foi trazido para o hospital auxiliadora com ferimentos leves, mas um pouco desorientado devido ao estado de choque e também à força da colisão pelo corpo de bombeiros. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e também foi trazido para o hospital auxiliadora. A vítima, a Suelen Rosa, ela era moradora de Campo Grande, ela estava com o patrão, o Luiz, que é cozinheiro profissional e seguiria para um evento. Ambos estavam indo a trabalho quando acabou acontecendo essa colisão. A polícia civil já abriu um inquérito para investigar as causas do acidente, os relatos das testemunhas e também das pessoas que presenciaram o acidente, já que havia alguns carros que vinham logo atrás, presenciaram o acidente e acabaram prestando os primeiros socorros para as vítimas até a chegada do corpo de bombeiros. Mas, infelizmente, mais uma vítima acabou perdendo a vida nessa rodovia que acendeu. Mais uma vez o alerta para a duplicação dessa rodovia que já movimentou as redes sociais após o alerta do acidente para o pedido de duplicação das pessoas que estão cada vez mais indignadas com a situação da rodovia e também temerosas, Ana, porque vários traslagoenses trabalham nas empresas de transporte de madeira e acabam aí sendo vítimas também desse acidente como pessoas que residem em Tras Lagoas e vão trabalhar em Ribas do Rio Pardo e acabam pegando a estrada e a família fica apreensiva com medo de que um desses familiares ou até mesmo essas pessoas acabem se tornando mais um fator da estatística que só cresce de saldos negativos de pessoas mortas na rodovia BR-262, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Lamentável nessa situação, mais um acidente com morte. Eu sempre falo aqui que eu não sei até quando a gente vai continuar noticiando acidentes com mortes, enfim, essas fatalidades, esses acidentes trágicos que vêm acontecendo nesta rodovia que liga Três Lagoas à capital. E a preocupação da população faz todo sentido, principalmente agora com a construção desta fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. A tendência, gente, é só piorar a situação da 262, tá? Não é querer ser pessimista, não. Se algo não for feito, a tendência é só piorar em relação à quantidade de carretas transitando por esta rodovia. E muitos desses acidentes têm envolvimento de carretas. Esse que é o grande problema, é o X da questão. É uma rodovia que já passou da hora de ser duplicada, ou ter a multivia, conforme o engenheiro do DENIT defende, a construção de multivias. Algo precisa ser feito. O que não dá mais é para essa rodovia continuar com pistas simples, matando gente. Toda semana praticamente um acidente e acidentes trágicos, como esse daí que aconteceu ontem à noite com essa jovem morta. A tendência é aumentar o número de carretas transportando eucalipto, celulose por esta rodovia. Então algo tem que ser feito. Já passou da hora dos nossos representantes, dos nossos governantes, das autoridades, tomarem providências para essa rodovia. Até quando a gente vai continuar falando do perigo que está a 262? Até quando a gente vai continuar noticiando aqui acidentes trágicos, mortes, famílias inlutadas, famílias tristes, por que perderam alguém nessa rodovia? Está complicada a situação. A gente sabe que tem imprudência? Tem imprudência sim nas rodovias, não tenha dúvidas. Tem pessoas que fazem ultrapassagem devida, excedem na velocidade, tem um monte de imprudência acontecendo na rodovia. Mas é o que eu sempre falo, se essa rodovia fosse duplicada, o número de acidentes seria menor. E o tipo de acidente também. Eu tiro como exemplo aqui a Marechal Rondon. Acontece acidentes assim? Colisão frontal? Não, porque a pista é duplicada. Como vai ter colisão frontal? Não tem. Então facilita. E aí às vezes a inexperiência, as pessoas querem fazer ultrapassagens, às vezes a pessoa ali na pressa, esse monte de carreta, às vezes uma carreta colada na outra, a pessoa quer ultrapassar, é onde que acontecem esses acidentes. Infelizmente, alguma coisa tem que ser feita, porque é muito triste a gente ter que noticiar isso mais uma vez, um acidente com morte, cenas que é muito triste da família, enfim, amigos, verem. Algo realmente precisa ser feito, né, Alfredo Neto? É, infelizmente, Ana, até o traçado da rodovia, a forma com que os motoristas acabam sendo tratados é o fator determinante para a inflamação ou não dos acidentes. Como você bem frisou, na Marechal Rondon, os acidentes não são tão violentos e aqueles que acabam resultando em mortes são raros, no máximo, três, quatro por ano. Como podemos noticiar, apenas um registro de óbito na Marechal Rondon foi registrado no trecho entre Arassatuba e Três Lagoas, onde um traslagoense acabou perdendo a vida após o caminhão dele sair da pista e tombar no canteiro central, mas na BR-262, de janeiro até agora, se eu não me engano, já foram cinco pessoas que perderam a vida. Só nesse trecho, Campo Grande e Três Lagoas. O problema maior é que uma rodovia estreita, apertada, por vários locais, não tem estacionamento, não tem vaga lá do pré-estacionamento, então muitos motoristas acabam ficando retidos atrás de caminhões extremamente pesados. Antigamente, os caminhões carregavam no máximo até 37 toneladas de peso bruto combinado, que era a carga mais o peso do veículo. Hoje em dia, o peso bruto combinado da carga mais o veículo já chega a 74 toneladas, então alguns caminhões acabam subindo, alguns traçados ali mais pesados da BR, a 10 km por hora e vários motoristas acabam ficando presos atrás desses caminhões, aonde é proibido a ultrapassagem ou existem vários veículos vindo no sentido contrário e quando esses motoristas veem que o trecho está um pouco mais brando, um pouco mais reto, aonde eles podem acelerar, eles acabam tentando ultrapassar esses caminhões e tentando correr para poder recuperar o tempo retido atrás desses veículos. É aonde aumenta os riscos, sem contar que por mais que alguns dias e meses tivemos a operação tapa-buraco, recuperação de alguns trechos, mas ainda existem alguns trechos da rodovia aonde existe bastante buraco, aonde existe um gargalo, um garrafamento, aonde a pista estreita um pouco mais e acaba aí os caminhões sendo jogados mais para o centro da rodovia para que o motorista não consiga tombar o caminhão e nesse quesito aí o motorista do carro às vezes por um descuido acaba ao apauroando e acontecendo esses acidentes. Infelizmente, Ana, é um caso que a gente vai infelizmente noticiar várias vezes ainda até o final do ano ou sabe-se lá até quando em caso de não duplicação ou tomada de medida drástica para tentar reverter a situação nessa rodovia que liga Três Lagoas até Corumba, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, né? Infelizmente, enquanto algo não for feito mais acidentes devem ser registrados por isso que a gente pede atenção, gente você que vai trafegar que vai pegar a BR-262 muito cuidado todo cuidado é pouco Obrigada, viu Alfredo? Já já você volta com mais informações para a gente do setor policial e daqui a pouquinho também nós vamos acompanhar ao vivo aí a assinatura da Orde de Serviço para as obras de pavimentação da Esplanada da NOB é, daqui a pouquinho o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar obras ali nas imediações da Feira Central e daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes ao vivo aqui no RCN Notícias 6h52 agora 6h52min uma outra notícia triste, gente olha só Mato Grosso do Sul perdeu o jornalista e empresário o ex-senador Antônio João Hugo Rodrigues infelizmente o Antônio João morreu ontem à noite ele foi vítima de complicações cardíacas aos 75 anos de idade em Campo Grande cidade onde nasceu e sempre amou em 26 de dezembro de 1947 ele nasceu na capital de Mato Grosso do Sul o Antônio João era diabético e já operado aí do coração o Antônio João não resistiu a mais uma parada cardíaca nesta segunda-feira ele estava no hospital do coração após ter sido atendido na Unimed há um mês o jornalista havia passado por um cateterismo e na última quinta-feira ele infartou como legado o Antônio João deixa seu nome na história não somente do jornalismo sumato-grossense mas na comunicação como um todo além da política a área que ele compreendia como poucos o Antônio João ficou conhecido não apenas também por escrever e ter sido diretor do Correio do Estado empresa onde começou a trabalhar ainda garoto mas também por ter sido diretor da TV Campo Grande da Mega 94 da Rádio Cultura lá da capital e até mesmo por comandar na década de 90 o Diário da Serra da TV Guarandi infelizmente a gente perde o jornalista ex-senador ou empresário Antônio João Hugo Rodrigues vítima de complicações cardíacas infartou na última quinta-feira estava internado ontem teve mais um infarto teve complicações cardíacas e acabou falecendo na capital o Antônio João que contribuiu tanto para o jornalismo enfim para a comunicação de Mato Grosso do Sul nossos sentimentos nossos pesmos para todos os familiares e amigos do Antônio João 6h54 agora 6h54 olha só gente equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas fizeram a captura de quatro piranhas no Balneário Municipal ontem nós falamos aqui a respeito de ataques de piranhas no Balneário e após esses ataques no final de semana um arrastão foi realizado lá e quatro animais foram capturados mais uma vez banhistas relataram que foram vítimas de ataques de piranhas no Balneário Municipal neste final de semana o Secretário de Desenvolvimento Econômico José Aparecido de Moraes falou das providências que foram adotadas após este acidente Tomamos conhecimento e as providências tomadas são de praxe nós temos uma equipe médica se houver necessidade de que as pessoas atacadas precisem de um apoio maior nós entramos em contato com a equipe nossa do SAMU ou do próprio Corpo de Bombeiro e eles fazem o atendimento e levam essa pessoa até a UPA se for necessário o que não foi o caso este final de semana De acordo com o secretário quatro piranhas foram capturadas nesta segunda-feira Nós temos uma equipe que ela faz essa arrastão com uma tela mais fina na área de banho principalmente quando tem esses ataques e foram retirados quatro exemplares hoje pela manhã lá no Balneário já não foram encontrados outros tamanho médio se você for verificar o tamanho da piranha Segundo o secretário não existe nenhum buraco na tela de proteção A tela de proteção da área de banho ela não tem nenhum dano nós ficamos até admirados em procurar saber descobrir como que elas conseguem ter acesso à área de banho no caso das arraias não a gente sabe que ela entra por baixo agora no caso da piranha não já conversamos com vários biólogos outros estudiosos pescadores profissionais aqui do município e eles sempre falam o seguinte o rio Sucuriú é um lar onde tem muitas piranhas é um rio que faz parte do cotidiano de ter já essas famílias de piranhas ali e é quando aproveita essa época um pouco mais quente onde elas procuram um espaço para desova e aí ali elas fazem a proteção agora como que elas adentraram novamente a área de banho nós não temos como dar maior explicação justamente por causa disso mas os arrastões são feitos Moraes destaca que o cercamento é a alternativa encontrada para evitar a entrada de piranhas no balneário na área de banho ali infelizmente nós não temos outra alternativa o que nos foi orientado pelos biólogos pelos pescadores profissionais nós estamos fazendo e não tem outra alternativa eu já até falei uma vez se alguém conhecer mais alguma outra técnica para que possa haver um controle diferenciado pode estar nos procurando nós agradecemos e muito a toda ajuda que venha para colaborar Qual que é a recomendação então secretário quando as pessoas forem ao balneário ter todo o cuidado ter todo o cuidado principalmente nós temos infelizmente algumas pessoas que entram dentro da área de banho com alimentos jogam ali dentro nós fazemos mais uma vez nós solicitamos as mulheres no seu período fértil que não adentrem a área de banho infelizmente algumas fazem até descartam dentro do rio o que estão utilizando e isso acaba atraindo não só essas piranhas como qualquer outro animal ou outro peixe que esteja ali por perto e nós retiramos uma quantidade grande não desta vez mas a população desse rio consciente mas nós retiramos alguns números de absorventes que ficam jogados ali dentro do rio e tudo isso atrai então solicitamos que realmente a população colabore não utilizem alimentos dentro do balneário se tiver com um machucado no corpo principalmente evitem entrar na água estamos com as nossas equipes lá fazendo esse arrastão esperamos que até sexta-feira não seja encontrado mais nenhuma espécie para que chegue a final de semana novamente o nosso balneário com esse calorão que está fazendo aqui entre a Lagoas e a região esteja disponível para todos o balneário conforme o secretário é considerado uma área segura e propícia para o banho exatamente nós contamos com guardas vidas com mergulhadores que estão lá à disposição para estar auxiliando e prestando todo o apoio que a população que lá comparece possa estar utilizando pois é e agora pela manhã mais uma ração será feito ali no balneário na tentativa de verificar se tem mais piranhas ou não ali no local 6h59 agora 6h59 a gente fala agora de oportunidades atenção você que é estagiário viu gente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura está com vagas abertas para estágio remunerado para estudantes de pedagogia educação física e psicologia para atuarem na rede municipal de ensino a REME as vagas são para cargos de 4 a 6 horas e os interessados podem se dirigir à central de recursos humanos da Secretaria de Educação que fica na rua Alexandre Costa 130 no centro e se inscreverem aí para o processo seletivo 6h59 falando ainda em oportunidades atenção para você que é estagiário também olha só a oportunidade agora vem direto da MSGAS a MSGAS abriu inscrições para seleção de estagiários nas unidades da companhia em Campo Grande e em Três Lagoas de acordo com o edital o processo seletivo é para cadastro de reserva e as inscrições permanecerão abertas até o dia 16 de outubro o cadastro tem validado de um ano e pode ser prorrogado por mais um quando for definida a contratação os estagiários receberão bolsa auxílio de 804 reais para jornada de 4 horas e de 1.206 reais para o período de 6 horas para o cadastro de reserva em Três Lagoas serão selecionados estagiários nas áreas de administração do primeiro ao quinto semestre e Engenharia de Produção e Sistema de Informação para estudante do quinto ao sétimo semestre os candidatos devem ter idade acima de 18 anos e estarem matriculados em cursos superiores de instituição de ensino reconhecidas e regulamentadas ainda segundo o edital o programa de estágio da MSGAS tem por finalidade exclusiva a complementação do ensino por meio de atividades supervisionadas a duração do estágio será de no máximo dois anos se interessou é só vocês entrarem no site da MSGAS ou no site do governo de Mato Grosso do Sul para fazer a inscrição e para ter mais informações 7h01 agora 7h01min nós vamos no intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas São sete horas mais três minutos sete e três você já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial seja ela empresarial industrial ou rural a Translagoa Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a Translagoa Solar possui mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos viu somos referências em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp no meia sete nove nove oito nove cinco cinquenta e cinco setenta e seis Três Lagoas Solar Ana sete horas e três minutos sete e três muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia muito obrigada para você que está acompanhando o RCR e o Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC fique à vontade para interagir com a gente pode comentar os assuntos que estamos abordando daqui a pouquinho a gente vai ler os recadinhos que estão chegando aqui através do Facebook do JP News vamos ao vivo agora com Alfredo Neto sete horas e quatro minutos o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto é com você Ana na tarde de ontem a polícia militar realizou a prisão de uma dupla que tranquilamente estava utilizando entorpecentes nas redondezas de uma escola ali no bairro Bom Jesus da Lapa para ser mais preciso na escola Jomap as rondas escolares realizadas pela polícia militar concedeu ontem a prisão de dois homens que estariam aproveitando a entrada dos alunos ali na escola Jomap olhando as meninas os meninos entrarem e fumando maconha os dois foram abordados pelos policiais militares revistados e com eles encontrado uma latinha com um cigarro de maconha e os mesmos relataram que rotineiramente costuma sentar ali debaixo da sombra para evitar se queimar e por conta do calor para utilizar o entorpecente e observar o pessoal entrar na escola os dois foram levados para ADEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário aonde foram autuados por uso de entorpecente em proximidades escolares ou locais de creche e também por posse de entorpecente para o consumo e tivemos um tráfico de drogas registrado nessa madrugada por volta das duas da manhã a força tática abordou um carro em atitude suspeita aqui na área central no cruzamento da Elvírio com a Munir Tomé e dentro do carro os policiais encontraram uma certa quantidade de crack o homem do carro contou que utilizaria o entorpecente para abastecer uma boca de fumo e foi levado até a residência dele junto com a força tática na rua Sebastião Fenelon lá no bairro São João aonde foi feita uma vistoria no imóvel e lá foi encontrado mais uma grande quantidade de entorpecentes o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentado junto com as drogas na DEPAC aonde foi autuado em flagrante e Ana a gente vai acompanhar aqui o prefeito acaba de chegar nesse lançamento do asfaltamento das vias que compõem o conjunto da NOB a Noroeste do Brasil ele já está se preparando conversando com os correligionários com os vereadores e também com as autoridades que estão aqui presentes e já já ele dará início a essa cerimônia de lançamento dessa obra Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação já já daqui a pouquinho você volta com mais informações linha aberta pra você assim que você estiver com o prefeito pode nos chamar aqui que a gente coloca no ar vamos falar sobre obras investimentos aí na esplanada da NOB agora são 7 horas e 7 minutos 7 e 7 e agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio gente a Tânia Rezende ela é hipnoterapeuta e psicanalista é a nossa entrevistada do dia também pra gente falar um pouquinho sobre o setembro amarelo esse é um mês voltado pra prevenção contra o suicídio a gente tem falado muito sobre esse tema a gente vai entender um pouquinho melhor também sobre o que é o hipnoterapismo primeiro Tânia eu quero agradecer pela tua presença bom dia seja muito bem vinda ao RCN Notícias eu que agradeço o convite é uma honra estar aqui podendo falar de um assunto de extrema importância que é esse tema que que o setembro amarelo ele traz que é cuidar a importância do cuidado com a saúde mental exato infelizmente a gente tem visto muitos problemas muitas pessoas com problemas mentais a gente tem falado muito sobre essa questão do suicídio e justamente o setembro amarelo vem pra isso pra fazer toda essa prevenção e é importante a gente estar sempre fazendo essa alerta né Tânia com certeza é de extrema importância que o setembro amarelo ele vem com essa proposta de trazer esse olhar atendo à saúde mental a importância da conscientização das pessoas cuidarem da saúde mental tá e eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve você é hipnoterapeuta o que é isso lida com o que como que funciona no dia a dia Tânia a hipnoterapia ela é uma terapia que a gente identifica a causa de um sintoma a hipnoterapia utiliza a hipnose porém hipnose diferente do que muitas pessoas conhecem é a hipnose em estado de consciência onde que a pessoa ela ela entra no estado de foco e concentração no que ela sente pra gente identificar a causa do que ela sente porque todo sintoma emocional ele tem uma causa uma criança quando ela nasce aquele serzinho ali aquele HD vazio o que que tá o que que aconteceu pra o adulto hoje com sintoma emocional foram a foram as as situações que a pessoa foi passando né então na na hipnoterapia a gente vai identificar essas causas pra gente poder tá ressignificando porque todo sintoma emocional ele tem uma causa bom e as pessoas que tem algum problema enfim que tem né tem vontade enfim de tirar a própria vida qual que é a recomendação que vocês fazem se algum familiar está ali tá vendo que a pessoa está com algum desses problemas que você mencionou qual que é a dica que vocês dão primeiramente é ter um olhar bem atento mesmo realmente pra observar todos os sinais que a pessoa pode pode estar manifestando né identificando esses sinais esses sinais eles podem ser diversos desde sinais uma mudança brusca de um comportamento a perca de interesse de algo que a pessoa fazia e não faz mais como sinais também de sinais sutis como falas como falas ah minha vida não importa se eu não não existisse não ia fazer diferença identificando identificando esses sinais primeiramente é acolher essa pessoa a ouvir atentamente sem julgamento com empatia e orientando essa pessoa a buscar ajuda dependendo de um nível que que está essa pessoa a recomendação é buscar uma avaliação médica porque às vezes pode ser que às vezes esteja tenha uma baixa ali uma uma baixa é algo que precisa ser por exemplo às vezes é uma baixa de química mesmo cerebral ou hormonal que precisa ser ali reparado só que também é muito importante buscar também uma terapia porque a o medicamento ele vai trabalhar o sintoma a hipnoterapia ele vai identificar a causa o que aconteceu com a pessoa desenvolver aquele sintoma isso é interessante e qual que é o prazo de duração para fazer todo esse tratamento de hipnoterapia varia só que a hipnoterapia diferente de uma terapia convencional é um processo breve é um processo de poucas sessões a gente dá um intervalo maior entre uma sessão e outra para a gente após a ressignificação a gente ver o que mais que a gente precisa estar olhando mas é um processo breve de poucas sessões e aí varia de caso a caso mas em média o tratamento varia de 3 5 sessões e as pessoas tem procurado esse tipo de tratamento esse tipo de ajuda muito tem procurado bastante e assim é impressionante às vezes a pessoa ela está vivendo um sintoma ela ela está ela ela enfrenta uma depressão uma ansiedade de anos ela está fazendo tratamento às vezes com medicamento e está ali e às vezes em sessão de hipnoterapia você vai identificar uma memória lá da infância um bullying que ela passou algo que ela viveu aquilo não está na consciência mas está influenciando a ela ela sentir tudo que ela está sentindo então isso ajuda muito inclusive as pessoas evitarem até mesmo tirar sua própria vida evitarem o suicídio esse tipo de tratamento com certeza com certeza tem algum sintoma emocional algo que está incomodando tem momentos tristes todo mundo tem quanto a gente está na condição de humano você vai ter esses momentos mas quando esses momentos tem uma constância uma frequência mais elevada isso requer um olhar atento então a pessoa está sentindo uma angústia de onde está vindo essa angústia vamos olhar para isso identificar a hipnoterapia a gente identifica para não deixar isso avançar e evoluir para algo mais grave às vezes começa com uma pequena ansiedade mas a pessoa não dá atenção para aquilo e vai evoluindo quando vê ela está com um transtorno de ansiedade que se não cuidar evolui para uma depressão e aí já vai dificultando mais exatamente é muito importante quando você coloca essa questão da ansiedade que muitas pessoas têm enfim o dia a dia a gente vive num mundo bastante complicado principalmente depois da pandemia se encadeou uma série de problemas nas pessoas e às vezes as pessoas podem falar mas é frescura e não é assim não tem esse negócio de frescura não é frescura não é frescura e o Brasil ele foi considerado pela OMS como o país mais ansioso e a ansiedade às vezes e assim a campanha a campanha setembro amarelo ela vem também com essa proposta uma campanha contra contra estigma né porque assim às vezes as pessoas têm o hábito assim por muito tempo de achar que falar de saúde mental era algo que é frescura demonstrava fraqueza e não muito pelo contrário tanto que tem estudo que comprova que grande parte né a maioria dos casos de suicídio as pessoas estavam enfrentando transtorno mental e essa maior parte não tinha sido não estava em tratamento agora imagina e por que que não estava em tratamento por falta de conscientização exatamente por esse receio de que é bobeira por a questão do julgamento da sociedade de que falar de da saúde emocional de falar que eu não estou bem demonstra fraqueza e com isso evita que muitas pessoas às vezes busquem ajuda né exatamente e no caso do tratamento que vocês fazem com hipnoterapia as pessoas não precisam utilizar um medicamento a medicação não a hipnoterapia o que é hipnose antes de qualquer coisa a hipnose é foco e concentração diferente do que mostra em filme de entretenimento de ficção a hipnoterapia é foco e concentração sempre que você está com foco e concentração alguma coisa você começa a viver aquilo como real um filme que você foca e concentra você está vivendo ele como real por mais que você saiba que ele não é real você está sentindo as emoções o coração acelera na hipnoterapia a gente utiliza desse recurso que é o foco que é esse foco e concentração só que ao invés de você focar e concentrar no externo você vai focar e concentrar no que você sente é um estado natural da mente porque a partir dali a gente vai identificar às vezes vai vir memórias que a pessoa não tem nem noção o braço da mãe o momento engateando que ali a mente como um mecanismo de defesa encapsula essas memórias às vezes memórias traumáticas traumáticas sim muitos traumas que as pessoas sofrem que desencadeiam ela vem desenvolver um sintoma mas também pode ser traumas traumas que não é um trauma no olhar de um adulto mas foi traumático para aquela criança naquele momento que não tinha recurso emocional não tinha maturidade para lidar com aquilo e aquilo foi traumático para ela e aquela memória de dor ela ficou encapsulada e ela veio desenvolver o sintoma hoje e tem idade para fazer esse tipo de tratamento que vocês fazem ou não? não a partir ali de 4, 5 anos eu atendo adolescente adulto mas a partir de 4, 5 anos podem estar fazendo também geralmente as pessoas que procuram vocês quais são os principais problemas por que que elas procuram? ansiedade é o número 1 um medo excessivo de alguma coisa uma angústia que não sabe de onde que vem sintomas emocionais diversos mas assim ansiedade é o número 1 não é por isso que o Brasil é o é o principal infelizmente é uma realidade triste mas tem e é muito bom quando elas conseguem um tratamento uma ajuda encontrar apoio porque as vezes a pessoa não quer tomar medicamento ou as vezes também tem uma série de fatores mas quando tem alguém ali que ela se encontra naquele atendimento naquele tratamento que vocês conseguem ajudar salvar uma vida é tão bom não é? nossa com certeza tem casos conforme eu falei anteriormente as vezes se está numa depressão mais severa ela tem que entrar por causa da parte química mesmo para estabilizar as vezes neurotransmissores a parte hormonal também precisa entrar com a intervenção de medicamento aí no caso seria encaminhado para um psiquiatra mas a a hipnoterapia em si ela é transformadora sabe é muito gratificante quando a sessão em si ela é linda mas quando volta para o retorno que a gente dá um intervalo de uns 20 dias a pessoa volta e ela vem trazendo aquele feedback o quanto que a vida dela mudou isso é muito gratificante a gente veio até comentava outro dia a gente falando até sobre essa questão do suicídio que infelizmente tem aumentado muito em setembro o amarelo é um mês voltado para isso para essa prevenção porque não tem classe social não tem idade infelizmente é rico é pobre infelizmente tem pessoas tirando a própria vida o que é muito triste as pessoas precisam buscar ajuda com certeza e às vezes assim no olhar de fora as pessoas falam assim gente mas aquela vida daquela pessoa é tão perfeita tem tudo é uma pessoa que tem tudo uma família estabilizada trabalha tem dinheiro o que leva tem uma profissão boa e às vezes nem ela sabe o porquê que ela sente aquilo é porque tem algo que vem lá de trás uma memória que foi encapsulada que está fazendo ela sentir tudo que ela sente e que bom que a gente pode contar com tratamentos assim as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais sobre esse tratamento que vocês fazem onde que vocês estão rede social tanila hipnoterapeuta o instagram arroba tanila hipnoterapeuta e pode entrar em contato também pelo celular 67 981 94 8353 acho que você está me perguntando de um endereço isso também a avenida ranufo é 3169 edifício laguna sul fica bem próximo ali do antigo prédio da amabel próximo ao posto do são luís local de fácil acesso fica ali no entroncamento da 158 com a br262 local não é facinho para as pessoas encontrar o pessoal a tanila rezende está certo o nome não é isso tanila rezende a sala é a 217 217 você atende que tem mais outras pessoas que atendem ele com você ou você mesmo só você mesmo qual que é a duração que leva por exemplo um atendimento tanila primeiramente a gente faz uma consulta inicial essa consulta ela tem uma duração em média de uma hora e meia essa eu vou entender com profundidade o que a pessoa busca tratar entender os padrões que estão por trás daquele sintoma gatilhos entender uma série de questões que a gente precisa para iniciar o tratamento agora a sessão em si em média ela tem uma duração de umas 3 horas 2 horas e meia 3 horas porque a gente vai voltar para todas as memórias que a gente precisa para a gente estar ressignificando essas memórias e é o que você disse vai de cada caso é um caso se a pessoa precisa de mais sessões de um tratamento um pouquinho mais prolongado outras pode ser menor em média 3 sessões mas 90% dos casos já tem uma melhora muito significativa a partir da primeira sessão que bom né às vezes a pessoa está tão angustiada ali né querendo desabafar em si vocês estão aí para ajudar eu vou pedir para você repetir o telefone de vocês para contato e as redes sociais tá é o instagram é tanila hipnoterapeuta e o telefone 679 8194 8353 tá certo tanila quero agradecer a sua presença é um assunto muito interessante numa próxima oportunidade de a gente enfocar um pouco mais esse assunto que é muito bom quando a gente pode ajudar as pessoas né enfim levar a palavra de conforto até mesmo tratamento para que as pessoas possam estar buscando ajuda porque a gente sabe que infelizmente essa questão do suicídio pessoas com ansiedade depressão é muito grande né e as pessoas precisam de ajuda realmente fique à vontade para as suas considerações finais viu eu que agradeço a oportunidade de estar aqui né trazendo informação que é de extrema importância nesse momento né que é de que é dedicada a essa conscientização e falar para para as pessoas quem está passando por uma uma dificuldade algum problema emocional busque ajuda às vezes a gente fica tão envolvido na demanda do dia a dia na correria que às vezes a gente deixa de dar atenção às nossas emoções aos nossos sentimentos e isso vai ficando engavetado e vai somatizando e quando transborda vem de uma forma que às vezes um pouco mais delicada então se você está passando por algum sintoma emocional tem algo aí que está incomodando busque ajuda busque ajuda porque a vida pode ser bem mais leve com certeza obrigada viu Tanila pela sua presença viu muito obrigada tá aí gente nós conversamos com a Tanila Rezende ela é hipnoterapeuta e psicanalista se você se interessou né está enfrentando algum desses problemas está com ansiedade estresse conhece alguém que está precisando de ajuda procura o pessoal ali a Tanila ela está ali no como que chama lá mesmo Laguna Sul Laguna Sul fica ali bem na esquina da 158 do cruzamento com a BR-262 próximo ali ao antigo prédio da Amabel em frente ao posto São Luís agora são 7h22 inclusive eu quero agradecer aqui a audiência o pessoal interagindo comentando justamente sobre essa questão é a Sayuri Baez inclusive ela diz Ana aproveitando a entrevista ela dizendo que faz parte do centro de valorização da vida e é muito importante realmente as pessoas estarem abordando este assunto atende uma vez por semana agora em outubro inclusive começa uma nova capacitação para novos voluntários então quem sentir no coração aí a vontade de ajudar o próximo pode estar procurando o pessoal é muito importante a gente estar sempre falando sobre este assunto obrigada viu Tanila pela presença eu que agradeço 7h23 agora 7h23min o Alfredo já está aí ou o Albert comigo o Alfredo já já então daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz informações para a gente ao vivo direto da esplanada da NOB a gente já vê imagens aí inclusive pode pôr na tela ou isso Albert para a gente ver olha só daqui a pouquinho então a gente vai falar sobre a ordem de serviço nesse momento o presidente da câmara já faz o seu discurso daqui a pouquinho a gente vai falar de investimentos obras porque toda essa região da esplanada da NOB será pavimentada agora são 7h24 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até noventa por cento linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete meia RZN Notícias RZN Notícias e como faz falta um grupo que existia na nossa cidade como o amor exigente obrigada viu professora Gedalva pela audiência também sete vinte e sete agora a gente conversa ao vivo com o secretário da Juventude Esporte Lazer o Antônio Realino também a nossa entrevistada do dia hoje nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos da Sejuvel a Secretaria da Juventude Esporte Lazer secretário bom dia seja bem-vindo bom dia Ana bom dia a todos os colaboradores aqui do RZN Notícias bom dia a toda nossa população né e já aproveitando para desejar uma feliz terça-feira né de muito trabalho a todos secretário vamos fazer uma avaliação um pouquinho do trabalho da Sejuvel hoje quais são as atividades que estão em andamento como que o senhor avalia o trabalho dessa secretaria olha Ana é assim nós tivemos agora já nesse segundo semestre é bastante produtivo é em relação algumas modalidades a mais que a gente conseguiu parceria né que é o caso é do próprio Jiu Jitsu Karate é natação que era um sonho nós temos hoje lá cerca de 400 inscritos né é pessoas cadastradas para natação hidroginástica que inclusive a hidroginástica é uma recomendação médica nós conseguimos uma parceria enquanto né não sai a nossa piscina tão sonhada a piscina né que já está pronto o projeto só esperando o prefeito aí estar buscando parceria né junto com o governo do estado para ver se é viabiliza né essa construção dessas piscinas é nós fizemos essa parceria com a Universidade Federal né o campus 1 ali então nós estamos utilizando aquela piscina e lógico não é todos os dias né mas nós é conseguimos uma uma agenda lá de e datas para que a gente pudesse estar realizando não só natação mas como hidroginástica e realmente está dando certo né eu quero inclusive é cumprimentar né e agradecer aqui o empenho né do pessoal do reitor enfim é que fez essa parceria entendendo a necessidade da gente poder ter mais essa atividade do nosso município então tem é várias turmas que nós já colocamos estamos buscando né mais parceria e mais horários para que a gente possa atender essa demanda e qual que é a previsão para o município ter a sua própria piscina seu próprio centro aí já está a gente está pronto a infraestrutura já elaborou o projeto a gente está dependendo agora desse recurso né que na pasta da Sejuvel nós não temos recursos suficientes tendo em vista que nós temos também um aporte já de pelo menos 40% da obra ali da tão sonhada obra também que é da pista de atletismo oficial ali emborrachada da ADA então o orçamento nosso é pequeno diante da demanda da necessidade que a gente tem mas o prefeito está buscando você vê que constantemente ele tem da Campo Grande com o governo do estado com o governo federal também buscando talvez aí a gente consiga emendas emendas parlamentares para que a gente possa executar e não é só o projeto da piscina nós temos vários projetos mas é importante a gente ter o projeto porque a qualquer momento consegue ser esse recurso mas se eu conheço bem o prefeito Anjo Guerreiro ele nesse recurso específico da piscina que não é um montante muito assim um valor alto acredito que em torno de dois milhões a gente constrói essas três piscinas que é duas de biribó e uma semiolímpica é aquecida eu acredito que com o recurso próprio o prefeito vai dar um jeito de viabilizar isso lá no ginásio do esporte mesmo naquela parte externa ali onde tem uma quadra aquela quadra externa ali coberta já aproveita a cobertura então é um projeto importante até porque nós temos evoluído muito na questão da natação entre anagostas e hoje a gente vê a dificuldade de um pai de família assalariado de pagar 200 250 reais pra colocar um filho numa academia pra poder aprender a nadar e a gente é uma cidade cercada por água e é nada mais justo do que a gente o poder público fazer com que essa política pública chegue até as pessoas necessitadas e é hoje com o pai ou a mãe que não quer um filho ou uma criança numa natação que saiba nadar porque não correu risco inclusive de vários afogamentos que a gente vê e a gente viu aí que teve muita procura né secretário isso mostra que realmente os pais querem deixar seus filhos fazendo aulas enfim frequentando projetos assim por isso que é importante ter cada vez mais além da natação quais são os outros projetos que essa Juvel oferece nós temos uma parceria também de jiu-jitsu de karatê que tem sido destaque inclusive destacar aqui o evento que fizemos deu aproximadamente 1500 pessoas o pessoal do RCN estava lá fazendo a cobertura aonde nós sediamos fizemos uma etapa nacional de karatê em Tras Lagos em parceria com o Zanon e foi um sucesso total nós conseguimos várias medalhas então é um avanço muito grande que nós estamos tendo no karatê nós temos hoje um menino de 12 anos que é o Thomas que disputou o Pan-Americano ficou entre os 5 melhores no Pan-Americano campeão de todos os eventos de karatê que ele realiza aqui foi campeão estadual dos Jogos Escolares vice-campeão nacional enfim é uma parceria que tem dado certo como também do jiu-jitsu nós tivemos agora também no último dia 9 agora de setembro foi nós sediamos a etapa nacional do karatê e agora semana passada agora no último sábado nós sediamos também aqui a Copa do Brasil de luta de braço foi um sucesso também realizamos ali no Polo Esportivo então assim a Secretaria tem evoluído muito graças ao apoio que o Prefeito Jorge Guerreiro tem dado a essa pasta tão importante que às vezes as pessoas não dão muita importância mas esporte é saúde é qualidade de vida e nós estamos aí com os campeonatos nossos os Jets nós temos agora essa semana quinta-feira final já do futsal domingo nós vamos sábado terceiro e quarto lugar nós vamos realizar no madrugadão a final já do campeonato municipal de base que é 9, 11 e 17 e domingo inclusive a gente quer aproveitar aqui esse espaço para convidar a população que quiser participar acompanhar torcer lá no madrugadão nós vamos ter a partir das 7h30 a grande final da base que é 9, 11 e 13 e quando eu digo base o ano é que nunca teve entre Alagoas um trabalho como estamos fazendo nós prestigiamos as escolinhas de futebol nos bairros que temos várias escolinhas que às vezes são projetos sociais que a gente tem dado todo apoio e nós criamos aqui nós temos a seleção de base de 9, de 11, de 13 e de 17 que inclusive está numa Copa AMI de Aracatuba que pega todo o interior paulista e tem sido um sucesso total nós temos revelado já nós temos 5 jogadores em equipe profissional hoje Novo Horizontino Bragantino Fluminense então isso mostra que a gente está no caminho certo então é preciso você incentivar e o papel fundamental da Seja Uvel é esse é valorizar a criança nós temos que pegar a criança principalmente aí da rede municipal ou rede estadual e a gente trazer para o nosso projeto por quê? porque as escolas elas não têm às vezes o suporte do professor de um técnico professor de educação física o próprio estado tem dificuldade às vezes de locomoção desses atletas então quando vem para o nosso projeto a gente tem condição de oferecer isso o destaque também como você acho que até ontem eu estava ouvindo da nossa amiga Lurdinha ali do João Map o Arthur o menino é campeão é um prazer a gente poder estar valorizando os atletas que a gente vê todas as modalidades todas as modalidades que a Seja Uvel tem e participa ou a gente fica ou é campeão ou vice ou terceiro lugar em todas graças a Deus isso mostra que a gente tem uma equipe preparada nós temos professores ali realmente comprometidos com o nosso trabalho com a nossa população e nós implantamos essa condição essa filosofia de trabalho que é preciso dar entrega é preciso a gente dar resultado então o investimento tem que ter tem como agora nós estamos comprando mais material esportivo ano passado comprando os 800 mil reais agora estamos comprando cerca de 600 mil reais de material esportivo para quê? para dar condições para que a gente possa tanto para o profissional que é o professor ali o técnico quanto aos colaboradores nossos e o nosso projeto ter condições porque não adianta eu exigir tipo de um profissional do professor se eu não dou condições como era não quero falar nomes mas num passado não muito distante a gente via a dificuldade que tinha em relação a esse apoio a material esportivo você vê na Copa das Comunidades nós fizemos a abertura também semana passada retrasada tinha 36 equipes de futebol dos bairros ali no Arena dos Atletas tinha umas 800 pessoas e nós demos uma bola de futebol para cada equipe que participou fizemos o torneio início você vê a satisfação das pessoas que às vezes os clubes não tem condições não tem estrutura de um jogo de camisa de um colete de uma bola que parece que não mas uma bola boa hoje ela é 300 reais então você você levando essas políticas públicas você incentiva além da premiação em dinheiro que é que todas as modalidades que a Seja Juvel realiza em Tralagoas a gente tem do primeiro ao quarto lugar tem a premiação em dinheiro pois é isso que eu ia perguntar a Seja Juvel tem dado apoio por exemplo para esses atletas essas pessoas que vão participar de competições fora porque no passado a gente via muito isso só reclamando da falta de apoio para dar sequência nos seus treinamentos agora é preciso até deixar bem claro que tem alguns casos que nem tudo a gente pode a gente tem uma legislação tem um tribunal de contas tem um ministério público nós temos limites quando se trata de recurso público por exemplo tem alguns pedidos que é negado quando o atleta ele é de alto rendimento é um atleta profissional ele não é responsabilidade da Seja Juvel aí às vezes tem uma negativa por quê? porque ele já tem uma bolsa atleta que ele recebe do governo do estado se ele é de alto rendimento ele tem do governo federal também quando é disputa olimpíadas o papel da Seja Juvel é fazer a base é incentivar a garotada e o social então nós não podemos tipo lá chegou um pedido igual outro dia chegou um pedido de um atleta que ele quer disputar numa capital aí um campeonato e ele quer alimentação hospedagem e passagem e viabiliza eu não tenho como atender não é que a Seja Juvel não tem o dinheiro ou que a gente não quer atender é porque ele é um atleta maior é um atleta já de alto rendimento que provavelmente já tem um bolsa atleta e eu não tenho essa legalidade porque no nosso projeto eu tenho como atender quando é o projeto da Seja Juvel porque aí vai um professor ou um treinador da Seja Juvel eu consigo fazer uma diária ou um suprimento de fundos no nome desse profissional que é servidor da Seja Juvel aí eu tenho condição de dar alimentação de dar hospedagem de dar inclusive transporte em alguns casos não sendo atleta da Seja Juvel do nosso projeto às vezes eu consigo um transporte mas é analisado a gente criou uma comissão de três colaboradores da nossa secretaria inclusive dois é concursado para fazer uma análise do pedido se for viável a gente libera agora às vezes tem pessoas que não entendem sai bicudo no bom sentido da palavra ah mas eu fui lá eu não consegui eu precisava de alimentação de hospedagem não tem legalidade não é que o secretário ou o prefeito não quer dar é que não tem legalidade a gente tem que nós somos obedientes a uma legislação que a gente tem que cumprir então mas na maioria dos casos quando é social e quando é base a gente tem ajudado e muito olha que você vê que se você pegar a gente pegar a relação do número de apoio que nós temos dado e não é só às vezes a Seja Juvel às vezes quando é parceiro a gente tem um termo de parceria com alguma entidade nós também temos ajudado e no caso desses projetos as escolinhas de futebol que tem nos bairros a gente vê essa garotada na Lagoa Paranapungá vocês tem ajudado tem ajudado a gente ajuda a gente ajuda às vezes com viagem com transporte como temos várias aqui não vou citar nome mas tem várias maioria dos bairros mas na cidade mesmo eu digo na cidade para manter nós temos apoiado inclusive só que tem que ser feito todo um trabalho é preciso apresentar o projeto para nós tem que ter uma documentação e quando não tem a gente às vezes tem dado suporte para ajudar eles a fazer como você vê a parceria que a gente fez como o Karate como o Jiu Jitsu e outras academias que a gente faz essa parceria eles disponibilizam um número de vagas para nós no 0800 ou seja social e a gente faz a parceria então nós estamos dando apoio todos os projetos que chegam pedidos a gente analisa e nós temos ajudado e o trabalho que a gente faz é de seleção na Sejoveu as escolinhas permanecem o trabalho como a gente tem várias aí nós temos dado apoio mas a gente tem que formar uma seleção por quê? porque volta naquilo que eu disse aqui o exemplo a escolinha lá do bairro Y eu não tenho como às vezes disputar com a competição lá fora porque eu não tenho só um pouquinho secretário eu vou interromper o senhor um pouquinho a gente está com o Alfredo aí ou o Albert a gente está ao vivo com o prefeito já já o Alfredo está me dando sinal já está com o prefeito Ângelo Guerreiro a gente está conversando ao vivo com o secretário olha só nesse momento o prefeito Ângelo Guerreiro fazendo uso da palavra que a gente está acompanhando a Iord de serviço de asfalto o Alfredo já está no jeito Oi Alfredo Olá Ana o prefeito está encerrando agora o lançamento dessa obra a gente está só esperando ele terminar de fazer mais um anúncio para convidá-lo para poder falar um pouquinho desse empreendimento que estará sendo lançado aqui na Esplanada Nobe e também de outras obras que ele acabou lançando nesta manhã ele está fazendo a última palavra aqui em referência à vereadora Marisa Rocha aonde uma obra prometida a ele para ela está sendo lançada também e já já a gente vai conversar com ele assim que ele encerrar essa frase final Ana Já já você volta então daqui a pouquinho a gente vai falar de mais obras volta aqui então ao vivo com o secretário da Juventude Esporte Lazeiro a gente está falando de investimentos né secretário apoio as escolinhas de base a gente vê essas escolinhas de futebol e é muito importante esse apoio porque a gente sabe da importância do esporte para a vida dessas pessoas para tirar esses meninos das ruas tem que ocupar o tempo dessa garotada e a gente sabe que o esporte é fundamental para isso né então inclusive lá nós disputamos uma copinha do interior paulista em sul de Minúcia e lá tinha três observadores tinha um do Fluminense um do Grêmio e um do Pinda Pinda Manhongava e nós temos dois atletas e tem mais dois para ir para o Pinda Manhongava que é um time de ponta também no campeonato paulista e isso graças ao que é oportunidade porque se a gente ficar só resumido entre as lagoas a gente não mostra o potencial não mostramos os nossos atletas para a vitrine que é campeonato paulista campeonato carioca campeonato aqui mineiro então é importante isso agora eu só tenho uma forma de conseguir fazer isso é o projeto da secretaria por exemplo eu pegar um atleta mesmo que a gente é parceiro mas eu pegar uma escolinha de futebol do bairro um bairro lá da cidade e eu não tenho legalidade para mandar ele da alimentação da hospedagem mais transporte para um atleta para disputar um campeonato lá fora porque eu não tenho essa legalidade eu preciso que seja um professor da Sejuvel e para mim poder ter condições de dar esse suprimento para ele para ele poder bancar essas despesas mas para a seleção que a gente tem e graças a Deus um trabalho brilhante que o treinador Renato Ribeiro tem feito a gente vê a satisfação dos avós dos pais e das mães aonde a gente dá todo o suporte você vê fica num hotel bom hospedado uma alimentação boa de primeira um café da manhã reforçado isso e esses atletas que estão vingando eles é um exemplo para os outros porque os outros todos estão focados e querem trabalhar estamos com aproximadamente 140 crianças nesse projeto de seleção de base e isso eu falo para você e você acompanha você que você gosta do esporte nunca existiu esse entregar a goza tem que ser a realidade tem que ser a realidade sempre teve sim as escolinhas de bairro mas com dificuldade de ter que fazer vaquinha com os pais para comprar bola e hoje não hoje a Sejúvel tem dado todo o apoio assim que a gente é provocado procurado a gente tem dado todo o apoio e orientado inclusive em fazer a documentação para esses atletas bom e a prefeitura também né secretário tem implementado aí agora quadras cobertas nos bairros da cidade areninhas o que a gente fica feliz de ver às vezes final de semana às vezes até a noite a gente passa nas praças esportivas que a gente tem nessas areninhas esportivas que foram construídas com o parceiro governo do estado MS Bom de Bola você vê o número de pessoas na Vila Piloto mesmo eu fiquei espantado de ver o quanto de pessoas tinha isso você vê num sábado à noite pessoal jogando na quadra com iluminação outros no parquinho então isso é importante para nós agora o que a gente pede incansavelmente é o cuidado é o zelo porque para manter não é fácil a manutenção é difícil então os pais tem que ter essa responsabilidade de nos ajudar a cuidar porque não tem como a gestão colocar em cada praça dessa um vigia que teria que ser um vigia de dia outra noite aí vigia você sabe como que é complicado às vezes fica doente com problema falta não vai trabalhar então é complicado e tem um custo também elevado isso então é importante que é uma obra que foi entregue para a população ali é dinheiro público e dinheiro público leia-se de cada cidadão que paga os seus impostos ali está aplicado então é importante ter esse cuidado essa atenção de nos ajudar a zelar a Margarete Lopes inclusive ela está parabenizando Realino Prefeito pelo esporte saúde ela diz olha o meu neto inclusive está na final disputando o terceiro lugar no oratório centro juvenil no madrugadão às 15h30 que bacana isso é importante secretário então é importante que os pais também procurem nessas escolinhas procure a secretaria incentive os seus filhos a praticarem um esporte seja futebol tem tantas outras modalidades de esporte são muitas isso é muito bom porque não é só o profissional a gente foca muitas vezes no profissional mas a gente não pode esquecer da criança que é a prioridade inclusive Ana você vê que nós estamos nós temos hoje um trabalho com as crianças que é o nosso objetivo maior mas nós temos hoje a aula de hitbox da professora Fabiana é show de bola sabe nota 10 como outros professores de outras modalidades mas você vê o número de mulheres que não tem não tem condição de pagar uma academia vai lá tem uma professora capacitada que faz os aulões de hitbox show de bola tem mais de 150 mulheres escritas para fazer essas aulas nós temos hoje inúmeras modalidades que a gente está evoluindo e evoluindo cada vez mais e também cuidamos não é só das crianças também que é a prioridade mas nós cuidamos também das nossas meninas e meninos da melhoridade nós temos a aula lá de treino funcional com o professor Denis que tem um trabalho também relevante dentro da secretaria outros professores lá aqui do André enfim e agora nós vamos inclusive sediar nós vamos sediar agora os jogos da melhoridade vai ser dia 27 agora de setembro ao dia 4 aproximadamente 800 meninas e meninos da melhoridade de 26 municípios do estado do Mato Grosso Sul vão estar aqui em Três Lagoas disputando esses jogos de bocha de vôlei adaptado onde vai ser? nós vamos fazer em 4 quadras até agora nós estamos fazendo parceria com o SESI com o Polo Esportivo porque o ginásio Cacilda teve um problema de vendaval lá e granizo chuva enfim vai ter que fazer a troca lá uma reforma troca de uma parte do telhado e outra o ABB então nós temos 4 quadras que vão ser usadas para receber esse número de atletas da melhoridade que vão vir de 26 municípios então você vê que da criancinha de 9 anos até os meninos e meninas da melhoridade a gente tem cuidado tem dado todo apoio isso é importante a gente sediar esses jogos porque é uma parceria com a Fundo Esporte porque isso gera também divisas para o município em relação à economia os hotéis vão estar lotados pizzaria restaurante e mostra o potencial do nosso município como os jogos que nós sediamos aqui do Karatê e da Luta de Braça a gente teve vários municípios de vários estados que vieram para cá ver o potencial de Tralagoso e acaba divulgando o potencial que nós temos no nosso município maravilha secretário eu quero agradecer a sua presença e é importante a gente está sempre falando do esporte lazer e a gente deixa sempre o espaço aberto aqui quando tiver novidades eu agradeço e deixar bem claro que para nós o nosso trabalho é graças aos parceiros que temos dentro da secretaria os nossos colaboradores o apoio do carro-chefe nosso do capitaneado pelo prefeito Antônio Guerreiro os outros secretários que tem nos apoiado e a população que tem compreendido e entendido o nosso trabalho e nos ajudado também como eu disse a gente zelado os espaços públicos que temos porque além dos atletas que nós estamos revelando como profissional a gente está formando cidadãos também isso eu sempre coloco e se Deus quiser nós temos mais novidades por aí e com certeza em breve o prefeito vai estar nos sendo e não fica muito contente não porque domingo nós vamos virar o Flamengo vai virar esse jogo aí tinha uma zero aí não precisa ficar animada Flamenguista né Flamenguista eu estou recebendo aqui porque é secretário senão não receberão Flamenguista mas meu São Paulo foi superior não tem jeito mas tem mais 90 minutos não se esqueça não tem já deu o Gabigol já revelou já entregou quer derrubar o técnico obrigado um abraço claro a gente falou um pouquinho de esporte é secretário é Flamenguista eu sou São Paulina né final de semana domingo tem Copa do Brasil a final 7h48 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 Vem aí a 5ª costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução para você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite-se o orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 Agora são 7 horas e 50 minutos 7h50 Estamos ao vivo com o Alfredo Neto acompanhando aí mais uma ordem de serviço Está com o prefeito Ângelo Guerreiro Prefeito Ângelo Guerreiro autorizando obras de asfalto nesta manhã na esplanada da NOB Oi Alfredo, é com você Olá Ana O prefeito agora está lançando o trabalho e falando dessa obra que foi lançada aqui na NOB Secretários, secretárias, moradores aqui presentes várias autoridades também onde acompanharam a assinatura dessa obra que são diversas ruas, vielas 100% aqui na região da NOB Noroeste do Brasil Praticamente há mais de 110 anos eles aguardam por essa melhoria Chegou esse grande momento A obra vai ser executada através da nossa equipe da Prefeitura Municipal que nós temos ela que faz pavimentação e recapiamento Parabéns a todos os moradores Parabéns a toda a nossa equipe Gratidão a todos vocês por assim confiarem em nosso trabalho Um abraço, um tchê-tchê-tchê Tchau, obrigado Perfeito, bom dia Hoje um lançamento importante para os moradores aqui da NOB e também para outras regiões e o orgulho do senhor em revitalizar e avançar em uma área histórica de Translagoas Com certeza essa área aqui é uma área central Como eu disse provavelmente tem aí mais dos seus 110, 115 anos Foi onde se iniciou Três Lagoas O nosso estado começou por aqui e não poderia ser diferente Eles por si só olhavam Por que nós não? Ano passado nós começamos a primeira etapa e aí através da nossa equipe de infraestrutura com o nosso secretário Osmar e já pedir para poder desenvolver o projeto para que nós colocássemos em pauta ainda nesse ano Então até aqui podemos dizer novembro Nós estaremos até o final de novembro entregando as ruas vielas aqui da NOB 100% pavimentada Trazendo qualidade de vida e saúde para todos Porque a pavimentação ela acompanha a saúde que diminui a poeira Então com isso automaticamente nós teremos aí os nossos moradores com maior tranquilidade e com maior saúde Parabéns Três Lagoas Parabéns a toda a nossa equipe Muito obrigado aos nossos vereadores que sempre estão aí aprovando principalmente o orçamento do executivo para nós podermos assim executarmos essas obras Agradecemos os nossos parceiros deputados federais, senadores governo do estado que sempre mantém as portas abertas ao prefeito Ângelo Guerreiro Prefeito, e além do asfalto que o pessoal ganha aqui fica um centro expandido porque vem outros investimentos para cá como o Shopping Popular entre outros pontos turísticos que estão sendo realizados pelo senhor aqui Com certeza, logo ao lado nós temos uma mega construção quase também no aporte de 20 milhões que foi uma conquista junto ao ex-governador Reinaldo Azambuja e também a ex-deputada federal atual senadora hoje, Tereza Cristina que são duas etapas uma conquista com o governo do estado e a outra etapa que é da emenda da então ex-deputada federal Tereza Cristina em breve, nessa região aonde nós vamos construirmos aqui a cidade da criança para podermos nós preenchermos todo esse vazio e trazer vida para esse local então isso é muito importante quem ganha é a população é Três Lagoas e estamos nos esforçando cada momento a mais para que isso realmente outros lugares também sejam contemplados Só para encerrar, prefeito o senhor hoje só lançou também só essa obra outra obra o senhor também já divulgou que vai ter a assinatura em breve No próximo dia 27 nós estaremos assinando a primeira etapa do bairro São Carlos obra de pavimentação e microdrenagem porque a macrodrenagem no bairro São Carlos ela já está finalizada ela só falta ser concluída e interligar no Corrego da Onça que está ali vindo na outra parte que é no bairro São João então a partir disso pronto já libera o projeto de pavimentação porque o bairro São Carlos é um dos bairros antigos também mas com grande fluxo de alagamento agora com a macrodrenagem vai se resolver lá nós temos a primeira e a segunda etapa o bairro São Carlos até o término desse segundo mandato eu entrego ele 100% pavimentado e com drenagem então mais uma conquista com nosso governo do estado então aí já vamos lançar também no dia 28 o bairro Oiti 100% também pavimentado com drenagem recurso do município nós já estamos com a obra do bairro Acácia bairro Oiti e Acácia até interligar na avenida Jarim Mercante é 100% também pavimentado e com a obra de drenagem na frente e já vamos lançar em breve também a primeira etapa do bairro Vila Aro é primeira e segunda também do bairro Vila Aro que é onde a drenagem já está concluída que é onde vai ser canalizada na macro drenagem que nós estamos cortando a chácara imperial para poder sancionar os problemas e temos outras obras para nós lançarmos como também no bairro Vila Alegre já vamos soltar agora a parte de quase uma uma licitação de nove milhões já foi já temos a empresa que é uma drenagem que vamos interligar o extravasor do piscinão saindo na avenida Ponta Porã interligando no Sete Sul para liberar os outros projetos do bairro Vila Alegre naquela região da exposição onde fica total alagamento para podermos nós canalizarmos e liberar a obra de pavimentação logo em sequência então esse é o nosso trabalho com muita responsabilidade muitas pessoas acabam não entendendo né amorosidade mas é uma amorosidade com qualidade com perfeição por conta da drenagem obra que gestor nenhum quer fazer ela enterrada muito obrigado prefeito parabéns eu que agradeço a todos vocês a toda a imprensa sempre presente divulgando aí as nossas obras o nosso trabalho é a toda a população três laguenses e os demais internautas Ana esse foi o nosso prefeito Ângelo Guerreiro que acaba de inaugurar e lançar né fazer o lançamento do asfalto nas vias públicas aqui da NOB na região que pretende aqui entre a ferrovia até o bairro Nossa Senhora Aparecida ruas e vielas serão asfaltadas e também o lançamento de asfalto no bairro Parque São Carlos entre outros conforme as etapas de macro e micro drenagem foram sendo entregadas agora segue aqui o prefeito com a equipe dele e em seguida ele segue com a agenda e voltamos com você Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação tá aí então obras de asfalto né na esplanada da NOB toda essa região onde está a feira central agora o camelódromo é importante realmente pavimentar aí essas vias né porque tem muita terra inclusive tem um monumento uma cascata em construção ali no local e aí as pessoas vão visitar com poeira não dá tem muito projeto pra essa região e o asfalto já passou da hora até porque a esplanada da NOB está na área central 7h59 já não vai dar tempo viu Albert da gente soltar essa reportagem vamos deixar pra amanhã hoje foi corrido aqui viu gente vamos deixar essas reportagens pra amanhã que a gente anunciou hoje já não dá mais tempo apenas de agradecer pela tua audiência muito obrigada pra você que esteve conosco até agora pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo pra você uma excelente terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida